Chegando agora no posto de saúde, vai entrando, tira a faca, pega a faca, a faca tá dentro da bolsa dele, agora sim, ó. Ah, mas tá com a cara lisa. Se ele tivesse de capacete, talvez fosse difícil identificá-lo. Mas aí, aí o capacete cai. Então, eu acho que ele foi inocente, vai ser identificado com facilidade. Com certeza. Não é, ninguém, mas isso é um maluqueiro. Tá bem claro. É, um maluqueiro. Mostra muito bem o rosto dele. É, um malucoirinho, que não tem o que fazer, realmente, vive só pra fazer esse tipo de coisa. Agora, isso traz um alerta realmente para os postos de saúde, principalmente. Uma vigilância, né? Dos sítios e do, 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 das cidades, municípios pequenos. Tem segurança, né? Tem que ter segurança nesses postos. Eu achei que tinha segurança. Então, é possível você ver um. Faz o que quer. Um moleque desses, que são moleque, né? Se quem entrou aí no posto, puxou uma faca, tomou o celular da mulher e foi embora correndo. Tinha que ter um segurança. Tinha que ter um segurança. Tinha que ter alguém. Todo posto, aqui em Arapiraca, todo posto tem dois ou três seguranças. Esse não tem. Agora, esse não tinha segurança no momento. Interessante, quem tá assistindo agora, pelo canal do YouTube da noventa e seis FM, tá vendo ele entrar no posto de saúde com a facilidade, ele vai, abre a bolsa, não tem segurança nenhuma aí. Nem, tira a faca, tirou a faca, coitada que estava na internet. Essa, olha aí, a cara dele. Olha a cara do cidadão. Então, dá pra notar, dá pra investigar direitinho. A polícia vai dar, olha só, dá pra, olha só, dá pra perceber. Ah, não, vão descobrir. Vão descobrir rápido. Vão descobrir rápido. Ele, 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 nesse momento que o capacete cai, não. Mas no momento que o capacete tá levantado. Tá vendo que é um menino, é um moleque. É um moleque, rapaz. É, mas um moleque que tira a vida. É, é, claro que, mas é um moleque que pode realmente fazer um mal terrível a qualquer pessoa. É verdade. É verdade. Agora, o que eu percebo é o seguinte, além dessa falha de não ter um segurança. Exato. Um posto de saúde sem segurança, um órgão público sem segurança é a falha número um. É a falha número um, né? Tem que ter. É uma falha número um. Até porque, quantos casos já viu de paciente ameaçar médico, ameaçar enfermeiro, não é? Pois é. Em muitos e muitos casos. Ainda limpa os pés. É, limpa os pés pra não sujar. Ainda limpa os pés de esnojento. É. Pra não sujar o... Ele não queria sujar o posto de saúde. Não, ele disse, eu não vou deixar meu rastro, eu vou deixar ele aqui no tapinho. Agora mostrou a cara. Mostrou a cara. Qualquer pessoa pode identificar o cidadão. Esse é fraquinho, rapaz. Vai ser pego logo... Olha a cara dele aí, ó. A cara dele tá sendo mostrada agora no canal do país. Vai ser pego logo, logo. Não passa isso não, rapaz. Posto de saúde. É, posto de saúde. Mas aqui... Ah, o pessoal lá doente, gente. É, agora o detalhe. Gente, um segurança. Um segurança. Um segurança tem que ter. Não é? É, ó. Aqui todos os postos tem. É, os que eu fui até agora tem. Tem, todos os postos tem. De repente ele foi tomar uma água no banheiro, sei lá, só tinha um... Se ele já foi com a faca, ele foi pronto pra assaltar. Com certeza. Ele não é, foi pronto pra assaltar. Bem, espero que a polícia resolva o caso. O que diz aqui é que o terceiro batalhão da Polícia Militar de Lagoas foi acionado para a realização dos procedimentos cabíveis. As pessoas correm, evidentemente, mas não perdeu seus pertences, mas não adiantou nada. Ele conseguiu fazer um cata e levar alguns aparelhos de celular, não é?